E outra região, outro caso de incêndio, desta vez em uma tulha de café registrado na cidade de Durandé, na região da Zona da Mata. O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu foi até a armazenagem no córrego Pedra Lisa e ao chegar verificaram que a tulha de assoalho de madeira, que é dividida em três compartimentos, estava com dois laterais cheios de café, enquanto o compartimento central estava vazio. De acordo com o dono do local, o incêndio começou em um monte de palha, próxima a tulha, atingindo a estrutura de armazenamento. Foi necessário, então, abrir a parede e permitir a entrada para retirada do café. A ação rápida dos bombeiros impediu que o incêndio se espalhasse.